Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje estou eu aqui na Avenida Paulista, tá? Em direção a um museu a céu aberto, né? Literalmente, que é o museu, que é o cemitério da Consolação. Já estou aqui saindo da Avenida Paulista, tá? Olha esse prédio, que lindo aquele edifício. Não é difícil não, é um negócio ali. A arquitetura é muito bonita. E aí, vamos lá, né? Ver um pouquinho das obras de arte, né? Um pouco mórbido, eu sei. Mas vocês sabem que era o meu sonho, né? Pode passar aqui antes que o sinal abra. Correr um pouquinho, né? Para não ser atropelado. E agora, bora lá, né? Para essa pequena aventura de novo, né? Aqui pelas ruas de São Paulo. Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje vai ser bibilhotando, tá? Os jardins aqui da Avenida Paulista. Olha, tem um aqui atrás de mim que é lindo, né? A maioria são dos prédios, né? Das empresas, mas não deixam de ser muito bonitos. Então, hoje vai ser esse vídeo aqui, tá? Mostrando esses jardins. Lindo, olha isso aqui de fundo, cheio dessa folhagem. Então, bora lá pro vídeo. Chegando aqui, olha só o muro, o cemitério da Consolação. E agora eu vou encontrar a entrada, né? Vou atravessar ali na faixa e bora lá entrar. Então, gente, ó. Depois de um tempinho andando, aqui o mapa lá atrás de mim, mostrando as personalidades, né? Tem aqui o portal, né? De entrada aqui da Rua Consolação. Na Avenida, né? Muito enorme, gente. É muito bonito. Infelizmente não dá pra ver do lado de fora, porque é muito grande, né? Teria que ir lá pro outro lado da rua. Mas já estou aqui. E agora, né? Vou dar uma verificada. Eu ainda não encontrei aqui nesse mapa onde fica a Marquesa de Santos. Só foi falar pra vocês que eu encontrei. É o Oio. Então, é basicamente, do lado da capela, Marquesa de Santos. Eu vou tentar ir... Claro que eu vou ver muito mais os outros, né? Desenhecidos, porque eu gosto muito de ver a arte, né? Os tátuas. Então, eu vou... Então, no geral mesmo, né? Mas tem algumas personalidades aqui que eu vou atrás. Eu vou ver a Marquesa de Santos, Monteiro Lobasto, aqui também tem a Tarsilha do Amaral, a Mar de Andrade, né? Que estão mais próximos daqui da entrada. Então, eu vou dar agora uma general. Gente, então vou falar bem baixo, tá? Porque, obviamente, eu estou no cemitério, né? Olha, aqui tem um jazigo de uma família bem bonita, meio egípcia. Tem uma cabeça paraônica. E disso não pode fotografar, então, né? Eu vou ir com bastante calma. Olha, gente, que bonita. Essa estátua. Eu gosto, assim, dessas coisas, assim, sabe, meio dramáticas, sabe? Eu acho lindo, ó. Tem uma estátua aqui. Mas aqui... Ai, gente... É um... Um jardim... Um jardim, não. Um museu a céu aberto, né? É muito lindo. Olha. As estátuas. Ah, também vou no jazigo da família Matarazzo. Olha que bonito esse. Várias estátuas. Lindo demais, gente. O pouco que eu já vi, eu já estou encantado. Olha. Aqui. Ai, gente, é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Eu já passei pelo jazigo da Marquês de Santos. Muito bonito também. Eu estou andando aqui um pouquinho pela lateral. Vou ver se eu vou no cruzeiro. E, gente, assim, o local... Opa, ali tem abelhas, ó. Saindo abelhas daquele túmulo. Então, bora voltar. Ai, gente, morre no meio de abelha. Não tem jeito. E elas estão muito voando, sabe? Se elas for só, tipo, entrando de uma em uma no buraco, tudo bem. Mas elas estão muito oriçadas. Olha ali, tem uma pintura naquele muro. E a bandeira parece de... Do... De... Do Vaticano. Também parece, né? Ali a marca. Mais um túmulo com inspiração egípcia, né? Com esfinges, olha. Muito antigo. E, gente, olha só. Eu acho que esse aqui é o túmulo da família Matarazzo. Nossa, é gigantesco. Enorme. Cheguei agora. Nossa, gente, é imenso. Olha aqui de frente. Muitas estátuas, obras de arte. Assim, é... É muito grande, gente. Eu imaginava que fosse grande. Eu encontrei um mais atrás, sabe? Que era grande também. Eu pensei que era da família Matarazzo, mas... Não, era outra família mesmo. Olha. Gigante, gente. Esse mausolé, o túmulo, né? Eu não sei direito, assim, a nomenclatura, mas é muito imponente. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ó. Do lado do túmulo da família Matarazzo. E aqui, um presidente da república. Uma homenagem. Também muito bonito. Esse jazigo, túmulo, né? Como vocês queiram chamar. E vou encerrando esse vídeo por aqui, gente. Fui do cemitério de uma ponta a outra, né? Vi muitas obras de arte. Não pude gravar muito, né? Por essa questão de não poder fotografar, né? Então, eu me contive um pouco mais, né? Daí para não incomodar as outras pessoas que estão por aqui. Está vazio. Tem muito policiamento aqui por dentro. Então, assim, eu me senti totalmente inseguro, né? Aqui eu pude visitar tranquilamente. Então, é um ponto bem positivo. Porque eu estava com muito medo de ser muito, tipo... Não ter muita segurança. Mas não. Tem segurança sim. Claro que também não vou ficar bombeando, né, gente? Eu também vou... É... Também vou me precavendo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Foi uma realização de um sonho. Sempre quis vir aqui ver essas obras de arte a só aberto. Então, é um sonho realizado para mim. Né? E também espero que vocês tenham muito gostado. E tenham acompanhado comigo, tá? Esse trajetório aqui hoje. Está saindo muitos outros vídeos aqui da capital também. Então, eu estou muito feliz em estar produzindo para vocês, tá? Hoje eu estou fazendo todos esses vídeos sozinho, né? Caminhando sozinho pela capital. Eu estou aprendendo a andar, né? Me precaver. Pegar linhas de trem, de metrô. Então, está sendo bem legal essa experiência também, tá, gente? Então, ó... Deixa o like, tá? Se você me fez abaixo, eu estou de casaco porque está frio, tá, gente? Agora que deu uma esquentadinha, mas... De manhã estava um gelo. Então, eu estou de casaco por esse motivo. E... Comenta aqui embaixo se você também gosta desse tipo de obra de arte. Eu sei que é uma coisa meio mórbida, né? Se a gente não gosta de cemitérios, né? Pela representação da morte, né? Mas eu... É uma coisa também que sabemos que vai ser tipo... Vai acontecer com nós também, com todos nós, né? É uma certeza. Mas... Muita gente vai esperar que vocês tenham gostado, tá, gente? Então, comenta aqui embaixo também o que você achou, tá bom? E também recomendo, tá? Você vir aqui, dar uma volta, né? Ver todas as obras de arte, tá? Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem alguns túmulos que saem abelhas, tá? Não são todos, mas eu já encontrei dois. Abelha com ferrão. Então, assim, eu fico... Às vezes eu fico de olho, né? Pra ver se não tem nenhum... Nenhum túmulo saindo abelha, né? Eu tenho muito medo. Eu sou alérgico, né? Se alguém me pica, eu me... Eu fico todo inchado. Então, eu também vou... Me precavendo nesse meio. Claro que se você não mexer, ela também não vai voar em você, né? Mas tinha uma que estava mais doriçada. Aquela primeira que eu mostrei pra vocês, Ela estava voando muito, assim... Estava meio que espantada, né? A gente chama espantada no Nordeste. Então, essa outra tem uma que... Próximo, como da família Matarazzo também. Mas essa está mais contida, sabe? As abelhas estão entrando mesmo E não está muito ao redor, sabe? Que possa... Prejud... Que possa atacar. Então, gente. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Muitos beijos. Estou de máscara, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!